Olá, meus amigos, Ed aqui. Primeiramente, quero agradecer você que já é inscrito no canal, você que tá deixando seu like. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. O canal é novo, a gente já acabou de passar 1.500 inscritos. Então, olha, meu muito obrigado. Deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E é isso aí, vamos pro vídeo. Na madrugada de sábado pra domingo, aconteceu o UFC 293, na luta principal da noite, Israel Adesanya vs. Sean Strickland. Mas nós, brasileiros, estávamos de olho mesmo, era na luta de Felipe Detona vs. Manel Cape. O Felipe Detona, o Felipe dos Santos, que vinha do Contender Series. Na verdade, ele iria lutar no Contender Series, mas viu a sua luta cair depois do seu oponente ter problemas com a balança. A luta foi cancelada, mas a sorte sorriu e a oportunidade caiu no colo de Felipe Detona de lutar lá em Sydney, Austrália, no card UFC 293. Um card numerado. E olha só que legal, ele não lutou no card preliminar, ele lutou no card principal da noite contra um ranqueado. O Manel Cape, décimo do ranque, iria enfrentar o Kaikara France. O Manel Cape indo em direção a uma possível luta do título, já lutou contra o Alexandre Pantoja. Então é um cara bem rodado, bem experiente e uma belíssima oportunidade para o Felipe Detona, o Felipe dos Santos, se testar entre os melhores do UFC. O moleque que vem de 7 a 0, se não me engano, o cara vem invicto no MMA, veio com tudo que tinha pra levar essa vitória pra casa. E meus amigos, ele não decepcionou. Apoiado pela torcida local, toda a Sydney torcendo pro Felipe, levantando ele, mandando ele pra cima. Rolou aquela polêmica entre o Manel Cape e o Israel Adesane, o Manel Cape desrespeitando lá o Kaikara France, xingou ele. Enfim, aquele problema que você já sabe que teve durante a coletiva de imprensa. E os dois fizeram uma luta frenética, muito movimentada, uma luta que tem tudo pra ter sido luta da noite. Lutaram muito. Primeiro round muito movimentado, muita movimentação por parte dos dois atletas. O Felipe foi pra cima, não se intimidou com a torcida, não se intimidou com o oponente, do tamanho do oponente que estava em sua frente. Foi pra cima, mandou frontal, deu tudo que tinha, trouxe todo o seu arsenal pra tentar arrancar essa vitória do angolano. Mas do outro lado, tinha um cara também muito duro, ranqueado, muito mais experiente do que ele. Mandou ali dois knockdowns logo no primeiro round pra cima do Lipe. Cada golpe que mandava pra cima do Lipe abalava o brasileiro, mas o brasileiro trouxe o estilo Charles do Bronx pra dentro do cage. Mesmo caindo, levantava, ia pra cima, não se intimidou, fez uma luta muito legal de se assistir. Mostrou porque merece estar lutando no melhor evento de MMA do planeta, no maior evento de MMA do planeta. Bom, meus amigos, ao fim dos três rounds, o Manoel Cap levou a melhor na decisão unânime dos juízes, acabou vencendo a luta. Mas nem sempre a vitória importa na batalha. E assim como você se apresenta na luta, quanto coração você tem, quanta disposição pra vencer, você mostra. E o Felipe Detona mostrou que é de verdade, mostrou que é guerreiro, mostrou que não se rende diante dos desafios, não importa o tamanho dele. O cara entrou no cage, lutou de igual pra igual com um cara décimo do rank, na maior organização do planeta, na sua primeira luta, num card super importante. E a gente vai ouvir falar muito desse cara, com certeza. Bom, mas me diz aqui nos comentários o que você achou dessa luta. Gostou? Ficou impressionado? Acha que o Lipe tem potencial pra ser campeão? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber sua opinião. Eu vou ficando por aqui, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like. É muito importante que você deixe o seu like ao combustível, para que eu continue trazendo os conteúdos pra vocês, tá certo? Aproveita, veja esse vídeo que eu tô deixando na tela pra você. Até a próxima!